Eu sou atrasado, sei, olha aí, eu comprei essas cadeiras, tem a portinha, mas só agradeço, mas não parece que fosse capa. Não é? Eu comprei essa capa com as cadeiras. Pessoal acompanha no vídeo, vê, fala, vamos mandar uma capa, pôr na cadeira que ela ganhou. O pessoal vai. Vocês são de Minas? Minas Gerais. E lá a gente tá conhecido lá. Vocês estão orando o Brasil inteiro. É mesmo? Meu filho é apaixonado, ele não veio porque vai ter um evento da igreja lá da JTC, da namorada dele, aí ele tem que estar lá presente. Aí, pô, pai, manda um abraço pra eles lá, eu sou apaixonado, porque ele queria vir de todo jeito. Que legal. Queria vir, antes de ir embora eu vou ter que ir. Claro, manda um abraço pra ele. Tem 23 anos, é, apaixonado por vocês. Tipo assim, por onde vocês vão, vocês já ouviram mais de nós. É mesmo? Com certeza. É que a gente não sai daqui, a gente não vai pra... Podcast, não, sabe? É mesmo? Que legal, cara. Bacana. E é merecido, né? É uma coisa espontânea, não é? É o dia a dia. É igual o Mike. É. O Mike, ele é ele, né? É o dia a dia, o pessoal gosta de ver a realidade. É a realidade, Suzy. E o carinho da família é o que mais envolve ele, tem vocês, vocês tem com ele. É isso que o pessoal gosta de ver, né? É, porque hoje em dia tá acabando, né? Tá, infelizmente, o dia a dia da gente tá ficando muito corrido. Às vezes a gente abre mão da família, por causa de serviço, de dinheiro. E não é isso. O intuito da gente, a gente tem que preservar primeiro a família. Vocês podem notar, muitos jovens, no vídeo, ele se canta no quarto, lá com o celular. Só celular, só assim, não conversa, não bate-papo. Você tem que falar alguma coisa pra mãe e fala pelo celular. É, ela na cozinha, ela não bota. Não tem nem como se levantar e vai lá pro celular e troca mensagem. Tomando. Felizmente, tá então acabando. Uma partida aqui e um... Pra ir pra mim, tá? Um podido dessa aqui e um... Um podido dessa aqui e um...